Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nesse vídeo vou comentar sobre um assunto que é discutido por anos e ainda assim é um dos maiores mistérios da humanidade. Estou falando da imortalidade. O ser imortal é estabelecido pelos humanos desde os primórdios quando as mitologias foram construídas por um povo e assim deuses foram imaginados e criados por meio da fala, pintura e escrita. Não há nenhum fato que comprove realmente o poder de uma vida ganhar do tempo e ao mesmo tempo da própria morte. Claro que o ciclo do carbono está ali estabelecido. Nossa matéria orgânica um dia voltará a esse ciclo que acabaram originando novos seres ou elementos. Aliás, até dizem que cada átomo nosso foi originado de estrelas que morreram há milhares de anos. No entanto, uma única vida nunca conseguiu enganar a morte e continuar viva infinitamente. Porém, há alguns casos dentro das mitologias que se estabelecem esse mistério como possível. E é exatamente isso que o vídeo traz para você. Veja agora cinco formas de se tornar imortal segundo as mitologias. A lenda de Sísifo A lenda de Sísifo, um mortal que tinha muita sede de viver e uma esperteza de enganar os deuses que era quase arrogante. Suas atitudes provocaram a ira de Zeus e Sísifo teve sua morte sentenciada. Porém, quando Tânato, o deus da morte, chegou ao seu encontro, Sísifo conseguiu aprisioná-lo com um colar e impediram que ele e outras pessoas morressem. Hades, o deus dos mortos, e Ares, o deus da guerra, que precisavam muito dos serviços de Tânato, se irritaram com a brincadeira de Sísifo. Tânato foi solto e Sísifo condenado. Mesmo depois de ter sido levado ao submundo, Sísifo conseguiu enganar novamente os deuses, pedindo o prazo de um dia de vida para se vingar da mulher que não enterrou seu corpo. Tudo era, na verdade, mais um plano para Sísifo escapar e fugir com a esposa em vida. Após morrer de velhice, Sísifo foi considerado um rebelde por Zeus e recebeu uma punição para toda a eternidade. Ele era obrigado a rolar uma grande pedra de mármore até o cume de uma montanha todos os dias, sendo que à noite ela descia novamente a montanha e voltava ao mesmo ponto inicial. O Santo Grau Uma das peças da mitologia cristã mais polêmicas e cercadas de mistério, o Santo Grau, é considerado por muitos como a taça que Jesus utilizou na última ceia e se tornou uma das relíquias procuradas no mundo todo. Isso que há outras histórias com referências diferentes sobre o Santo Grau. É, porém, na lenda arturiana de rei Arthur, que o cálice sagrado assume uma representação de imortalidade através de Galahad. Os cavaleiros da Távola Redonda tinham a missão de encontrar o Santo Grau e Galahad, por sua pureza e piedade, é considerado o único a realmente alcançar a taça mitológica. Ser Galahad, então, é levado aos céus ao encontrar o cálice sagrado e a lenda conta que ele conquistou a imortalidade pelo seu feito. A Sereia de Ninjil Na mitologia das japonesas existe uma criatura semelhante a uma sereia chamada de Ninjil, uma mistura de carpo com macaco, esse animal é associado a maus presságios e azar se capturado do mar. Na lenda japonesa, a Ninjil é também conhecida por ter uma carne deliciosa e muito apetitosa, e quem a comer esse poderia ter a desejada imortalidade. Uma das histórias desse mito conta o caso de uma garota que comeu, sem saber, a carne de uma Ninjil foi amaldiçoada com uma imortalidade. Depois de anos de tristeza pela perda de tantos maridos e filhos, ela se dedicou ao budismo e, pela sua santidade, foi-lhe concedida o direito de morrer aos 800 anos de idade. A Fonte da Juventude Um dos contos mais conhecidos a esse respeito é do explorador espanhol Ponce de Leon, que supostamente buscou a tal fonte da juventude em suas viagens pela América na época do Renascimento e das Grandes Navegações. A história de Ponce de Leon ajudou a disseminar o mito contemporâneo da Fonte da Juventude, que seria capaz de deixar os mais velhos mais jovens novamente. Não há documentos oficiais sobre a expedição desse explorador, muito menos provas de que ele tenha encontrado qualquer coisa semelhante a um rejuvenescedor natural feito de águas cristalinas. Frutas Místicas e Milagrosas De maneira similar ao fruto proibido de origem bíblica, outros frutos estão associados a condenações ou purificações dependendo da interpretação de suas lendas. Na mitologia grega, por exemplo, a Ambrósia era considerada o manjar dos deuses e poderia conceder a imortalidade aos humanos que a experimentassem. Mas a bebida deveria ser consumida com o consentimento dos deuses, caso o contrário poderia levar a uma severa punição a quem a bebesse. Na mitologia nórdica também, são as maçãs douradas que garantem a vida eterna e a juventude aos deuses. Em uma de suas narrativas, Loki é persuadido a roubar os pomos de ouro, fazendo os deuses envelhecerem e enfraquecer. Ao ser descoberto, Loki é obrigado a reaver as frutas e reestabelecer os poderes de seus superiores. Loki sempre fazendo esse tipo de coisa, né? Bom, curtiu o vídeo? Se sim, dê aquele like e se inscreva no canal. Não custa nada, né? É só clicar no mundinho aí na tela, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.